Os vigilantes de bancos entraram em greve hoje. Já estava programada essa paralisação, mas até o último momento a classe tentou negociar com o sindicato patronal. Os vigilantes de Umarama a partir de meia-noite desta quinta-feira deflagrarão greve. O acordo que era previsto não aconteceu. Desta forma, depois de uma reunião na quarta-feira em Curitiba, os vigilantes decidiram cruzar os braços e fechar as portas principalmente dos bancos. Até o momento os patrões encerrou a negociação, o último dia que nós tivemos lá, onde foi assinado uma ata negativa em Curitiba, mas ficou a negociação em aberto. Nós estamos aqui à disposição para negociar. A hora que os patrões mandarem qualquer proposta, se for uma proposta satisfatória, nós fazemos a assembleia e suspendemos a greve. Mas, no presente momento, a greve está de pé. O presidente disse que os vigilantes estão abertos à negociação e esperam que isso aconteça o mais breve possível para o bem da comunidade. Está decretado a greve porque é a partir de meia-noite que nós estamos dentro da lei, dentro da data base. Antes disso, nós não podemos fazer. Os vigilantes irão impedir o funcionamento dos órgãos que necessitem deste serviço. Os bancos serão os mais prejudicados. Os serviços continuarão acontecendo. É o que garante o presidente do Sindicato dos Vigilantes. Eles tentarão impedir o abastecimento de caixas eletrônicos.